Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galera, antes de assistir, deixa o like É isso mesmo galera, já vai deixando o like aí porque é muito importante pra gente A gente é tão legal que vai dar 5 segundos pra você deixar o like Vai logo, deixa o like E se você que tá vendo esse vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, já corre e se inscreve E falando nisso galera, estamos chegando a 100 mil inscritos E quando a gente chegar, a gente tem uma surpresa Galera, é isso mesmo, quando a gente bater 100 mil inscritos, vamos fazer uma tatuagem juntos no canal Então se você quer ver isso, já corre e se inscreve Ah, e quem comentar esse emoji aqui que tá passando na tela, vai ganhar coraçãozinho Mas lembrando que é só durante as 5 primeiras horas, então se você quiser ganhar, já corre e comenta Agora chega de enrolação E vamos pra parádia Ah é, não tô entendendo essas garotas que passam te olhando, Rubens Valde Calma, você é surtada Sou surtada não, vou lá falar com ela agora que eu vi que ela passou te olhando Não, não vai não, não vai arrumar a conversa Eu vou falar com ela, vem cá Essa garota hoje eu vou pegar, tô vendo ela não parar de te olhar Para com isso amor, pra que brigar? Vamos pra casa pra tu se acalmar Essa garota hoje eu vou pegar, tô vendo ela não parar de te olhar Para com isso amor, pra que brigar? Vamos pra casa pra tu se acalmar Olha na minha cara, tu não vale nada E você olhando pro meu namorado, tu fica ligada Mana, fica calma, não seja surtada Ele é um gatinho, mas fica tranquila que eu não quero nada Amor, pra que brigar? Vamos pra casa Menina eu vou te pegar Me solta amor, não precisa me segurar Segura ela, tá querendo me agredir Você tá louca, vai embora daqui Menina eu vou te pegar De gato ele, só eu que posso chamar Segura ela, tá querendo me agredir Vamos Vanessa, vai embora daqui E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.